Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área, bom dia aí ó, já é 9h16 da manhã do sábado, quando a gente acostuma o corpo, ele para de dormir, sozinho, a gente acorda cedo e fica com raiva, né, mas tudo bem, tudo bem ó, parece que eu tomei um soco na cara, mas não é, tá bom, relaxa, não é nada disso, só me cutuquei aqui. Então a gente vai começar agora o Maiores Altos e Maiores Baixas, referente ao dia de ontem, tá, sexta-feira, dia 20, então deixa o like, inscreve, compartilha, me segue no Instagram, MoroGiroOficial, entre no Telegram, porque vai começar um excelente vídeo aqui para vocês, tá bom, vem comigo, depois da vinheta a gente começa. Bora lá então do que a gente vai falar hoje, só tranquilo, hein, mais ou menos, tá, JPDU, Inepar e Ninja 3 Peter, você vai falar de ALR e Sabesp lá na área de membros depois no Top 5? Não, a gente vai falar de Tecno 3 e Eletromídia, porque a gente já falou delas lá no fechamento semanal, que você acha o link aqui no primeiro comentário, então para não ficar repetitivo e a gente abordar mais ativos, você tem Tecno 3 e Eletromídia lá na área de membros daqui a pouco no Top 5 do Maiores Altos, beleza? Então sem novidades, já deixou o like, já virou membro do canal, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, você me acompanha muito mais de perto, tá bom? Então vamos lá começar com essa tranqueirinha aí, JPDU3, tá, 11,23% de alta e olha lá o gráfico mágico novamente, a região do R$10,50 parou ativo ali como uma região de resistência e foi até o R$10,59 ali sem novidades, tá? E quando a gente olha o gráfico diário, a gente pode até traçar uma LTBzinha aqui que foi justamente rompida, qual que é o perigo de entrar agora? O óbvio perigo é um repique na LTB, tá bom? E aí também no R$5,76 ali e sim, isso machucaria aí muita gente, tá bom? Então, ó, 37%, 38% até o R$5,76 ali como região de suporte, tá bom? No gráfico diário, a gente tem essa super alta, mas esse pavio aqui, ó, isso aqui esconde as verdades, tá? Isso daqui, aí lá no curso você pega muito mais, com mais contexto, mais profundidade com o ensino, cupom Somos 30, aí na tela até o final do mês, a falta 10 dias agora, tá bom? Aproveitem, mais de 30% de desconto no pacote curso completo, tá bom? Então, olha lá o que aconteceu, na realidade, pancada de alta, pancada de baixa, buscou R$8,94, até negativou o dia, né? Por um breve momento aqui, e aí voltou um pouquinho pra alta ali pra dar uma positivada nesse dia, fechou no meio do caminho, mas ativo bomba é isso, né? Sobe e desce, sobe e desce com apenas R$10,29 milhões, arriscadíssimo. Você tinha uma ponta compradora no R$8,64? Tinha, né? Mas é o que eu falo, você tinha uma ponta compradora de especulação. Se for entrar pra longo prazo, você tem que estar muito corajoso aí pra entrar em JBDU3, tá bom? 10,50 logo ali, o ativo até deu a tropeçada aqui, hein? No meio da região de resistência do dia anterior, como suporte, tá bom? Depois transformou em suporte ali. Então, sem novidades, vale a pena entrar em JBDU3? Na minha opinião, não, né? Muito esticada, abaixa o volume. Em dois dias ali, subiu 56%. Tá de sacanagem que você vai entrar comprando nesse ativo, tá? Aí no gráfico semanal, a gente tem essa pancada de alta aí, né? Foi até o 10,50 ali, ó. 41,73% aí numa semaninha, né? Que bateu no 5,76, né? Como é que você vai entrar num ativo e ficar tranquilo? E em uma semana, bateu no 5,76, depois bateu no 10,50 e fechou no 9,51. E no mesmo dia do 9,51, bateu no 8,64. Complicado, né? Pura especulação, pura volatilidade, é basicamente estar operando uma opção que não tem vencimento, tá? E aí, claro, isso vai te permitir ele ficar posicionado, né? Trabalhar uma posição se você quiser. Mas muito cuidado quando você se quer cogitar isso, tá? JBDU aí, tranqueirinha. Pela alta, quem pegou, por um milagre aí, essa insana alta, não hesite em colocar o lucro no bolso, tá bom? Não fique pendurado nesse tipo de ativo aqui, porque é bem perigoso, tá? Ai, Peter, mas e se eu perder mais 138% de alta? Meu, e se você pegar 30% e 40% de queda, tá bom? Então, cuidado com as tranqueirinhas. Pare de pensar só no e se positivamente, pense no e se realista, tá bom? Que tem dois lados pro ativo andar. Mas cuidado aí, ó. Deixa eu ver o negócio aqui rapidinho. É, no gráfico de 60 e de 120, ele até deixou ali uma reação comprador, mas eu ainda assim ficaria com o pé atrás ali com aquele 10,50 como região de resistência. E aí nós temos uma inep 13, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Inep 13, inep 4, não, vamos de inep 3 mesmo, tá bom? Hoje é o dia das ordinárias, aqui no Maiores Altas, tá? 12,39% aí de alta, 1,9,5 milhão aí de volume, pior do que JBDU. No gráfico diário a gente enxerga bastante, volatilidade entre mínima e máxima também, 50% ali entre terça e sexta-feira. E aí deixou o padrão de reversão e reverteu, pra você ver como até ativo bomba, ele te dá padrõezinha no gráfico, tá? Claro, pra você entrar aqui, você vai ter que ter muita coragem, como eu falei. Você enxerga um padrão de reversão como esse aqui, e aí você fala assim, nossa, eu vou entrar nisso daqui, será que eu entro? Você fica meio tenso, você fica meio indeciso, você não sabe se você quer entrar num ativo bomba desse, quer ver? Olha lá, nossa, será que eu entro nisso daqui? Depois de toda essa força compradora, o gráfico de 60, será que ele vai continuar subindo nos próximos dias? Aí ele vai lá e continua. Aí você perdeu a entrada, lógico que tudo bem também, você não precisa pegar tudo, tá? Mas Inepar, no gráfico diário Bela Alta, no gráfico semanal, ó, tá vendo? É o que eu falo. O gráfico semanal tá deixando um padrãozinho de reversão, tá vendo? Bem interessante, inclusive, pra quem quiser se arriscar em Inepar, tá? Inep3 aí, é... padrãozaço de reversão, né? Todo mercado deixou, tem que lembrar que acabou de romper uma LTA. Nesse sentido, você pode imaginar uma alta até a LTA como resistência, tá bom? Então, recomendação, eu não entraria, a não ser que fosse pra especular, e quando a gente fala em especular, a gente tem que pensar num stop loss, tá? É claro, tem que colocar ali o limite da sua perda. Tem que lembrar que bateu numa região de resistência, ali anterior que era fundo, de olho em Inepar. Inepar, JBDU, ativa os tranqueirinhas aí, tome bastante cuidado. E aí, como maior alta aí, Ninja e 13, Maior alta mesmo, olha lá, 18,71%, 6,95 milhão, Ninja e 13 tava no fundo do poço, agora deixa o engolfo de alta no gráfico semanal, 23,77%, subiu legal ontem, né? 14,42%, subiu legal hoje, ó. 18,72% de alta, tá bom? 20,45% é logo ali, como região de resistência, e tá indo embora, dando uma recuperadinha, né? Quando a gente olhar ali pro fundo do IPO, ali no começo, tá chegando perto de uma região de resistência. A gente pode até traçar isso daqui, na verdade, 17,20% mais ou menos ali, se você quiser deixar no ponto, no ponto não precisa, tá? Seria 17,12%, será que eu consigo? Aí, ó, bonitinho, 17,12%, tá? E você tem que considerar isso daí como uma região de resistência, e tem que lembrar que esse 17,12%, no gráfico de 60%, ele será mais importante, tá bom? Que ele pode dar um toquezinho lá, tá bem esticado também, aí ele dá uma correção, de repente até essa última região de resistência ali, que é o 15,39%, e aí ele volta subindo até o 17,12% pra tentar romper de novo, tá? De ouro em Ninja 3, Get Ninja, 6,95 milhão de volume, bela alta, recente IPO, sofreu bastante, né? Caiu 61%, agora dá uma aliviada em quem ficou posicionado, mas quem comprou topo, ou quem comprou ali, durante a IPO, tá quase zerado, mas ainda tá negativo, Get Ninja, aí se eu não me engano, fizeram alguma parceria com alguém agora, eu li sobre isso e esqueci, mas enfim, tá bom? Cuidado com esses IPOzinho, cuidado com esses cases um pouquinho mais obscuros, pra mim é obscuro, pelo menos não li sobre Get Ninjas, acho legal o serviço deles, mas achar legal e investir na ação, são coisas diferentes, tá bom? Então, Get Ninjas aí, bela alta, e aí a questão é, Peter, entro ou não entro? Aí você vai lembrar do quê? Do que eu acabei de falar, né? O 15,39% ali em cima, vou até deixar marcado bonitinho, região de resistência anterior, rompeu, daqui a pouco volta como suporte, também cuidado simplesmente com isso, tá bom? Já foi usado aqui durante o dia de ontem, mas pode ser usado novamente, Get Ninjas aí, bem esticado, dia de regra, dois dias seguidos de super alta, cuidado, cuidado aí onde você vai colocar o seu dinheiro, pelo amor de Deus, tá? E aí, como eu falei, depois na área de membros, a gente vai ter ali Tecno 3 e Eletromídia, tá bom? Na verdade, na verdade, eu minto, a gente vai ter... Tecno 3 não tem volume, a gente não vai analisar essa porcariazinha aqui não, a gente vai analisar... Eletromídia e Ambipar, tá bom? Tecno 3 não vale a pena não, tá? Então, Eletromídia e Ambipar, depois na área de membros, tá? E aí, nós teremos aqui agora na Maiores Quedas, Cash 3, e aí duas tranqueirinhas ali, mais ou menos tranqueirinha, né? Mas com bastante deságio, HBRE 3 e RDN 3, RDN 3 a gente falou lá no vídeo de incorporadoras e construturas, salvo engano, e depois novamente para membros, vai falar de Boas 3 e de Semin 3. Peter, por que você não vai falar de DOTS 3? Porque faz tempo que a gente não fala de Semin 3, e a galera sempre pede, tá bom? Lá na área de membros a gente vai falar. Então, para começar, RDN 3, vamos dar uma olhada nessa RDN 3 aí, 4,86% aí de queda, 1,20 milhões, milhão, né? De volume, a gente falou dela lá no vídeo da incorporadora e tal, gráfico semanal deixa uma indecisão, e no gráfico semanal de indecisão, perto de uma LTA, você imagina a ponta compradora, né? Eu pensaria numa ponta compradora aqui com certeza, né? Pensaria assim, olha, tem que ficar de olho ali, no máximo ali do gráfico semanal, né? 12,68%, meio distante, beleza? E aí, se você quiser fazer uma entradinha prévia, você também pode, tá? E aí nós temos ali uma LTA como região de suporte, bonitinha, ele até está tentando engatar aqui a LTB, você pode até argumentar que ele realmente rompeu uma LTB, e está voltando como suporte agora, então você tem mais ponta compradora do que qualquer outra coisa aqui para essa RDN. Claro, o ideal era ter aproveitado, né? Vamos lá, vamos de novo, vamos de novo, vem comigo, olha lá que bonitinho. Pega a LTB, traça a LTB, bem bonitinho aqui, olha lá. O que é isso aqui? É pura coincidência? Não, é análise gráfica, tá? E aí era para ter aproveitado a proximidade do ativo na LTBzinha como suporte, agora você já perdeu uma baita valorização aqui, claro, voltou aqui para 15%, talvez te dando uma entrada aí em plena sexta-feira, afinal, se você olhar para trás aqui, até tem uma região de suporte meio suspeita aqui atrás, faz bastante sentido no gráfico diário, como uma região de suporte aqui na frente para a RDN 13, então sim, há de se pensar em ponta compradora aí para a RDNI, tá bom? LTA como região de suporte e RDNI deixando esse gráfico semanal de indecisão, tá bom? Eu iria de ponta compradora, sem mentir para vocês, mas, mas, eu iria de Gafisa, eu não pegaria a RDN 13 aqui hoje não, tá? Como eu já tenho Gafisa na carteira pública, eu iria de Gafisa, mas esquece o que eu falei sobre Gafisa, tem ponta compradora aqui, não é recomendação, e o longo prazo deve te recompensar, porque acabamos de romper uma LTB, e o próprio gráfico semanal usou a LTB, muito próximo de uma LTA, como uma região de suporte. então eu diria ponta compradora, eu só vejo bem o tamanho da mão, lembra que deu uma violinada boa para baixo aqui, numa vez só no gráfico diário, e aí no gráfico de 60, ele fechou um aftermarket um pouquinho para baixo, né? 1,59%, até que é bastante coisa isso, com 400 mil de volume, é um terço do volume total do ativo, tá bom? Então de olho em RDNI, e de olho em uma ponta compradora para RDNI, tá bom? HBR3, HBRELT, olha lá, só queda aqui, olha o gráfico semanal aqui de bengalo, tá bom? Tem uma LTB? Olha, até tem, né? Até está traçando ali uma LTBzinha, tá vendo? E está bem distorcida. Nesse caso é ponta compradora? É a única que você deveria pensar, pensar numa ponta vendedora, depois de tamanha queda, é meio que um tiro no pé. Vale lembrar também que deixou padrão de reversão na quinta, ainda não desconfigurou, no gráfico diário, no after da sexta-feira, se bem, é, teve o after ontem, né? 2% de queda ali, o máximo permitido, tá? Então cuidado com HBRELT, tá? Única coisa que você vai pensar aqui, é ponta compradora, e tem que tomar cuidado, é... Não pense o seguinte, né? Caiu demais, não vai cair mais. Cuidado com isso, eu vou encher a mão. Não, não faça isso. Vai entrar em HBR3? Também é especulação, você não vai entrar aqui para longo prazo, e eu pelo menos não entraria, tá? Bem esticado no gráfico, semanal, beleza? Nós temos ali 26,43% de esticada para baixa, e aí você imagina a ponta compradora, pelo menos ali, até o fundo anterior, te dando os 21% de ganho, tá bom? Mas, se for entrar, é uma operação mais de risco, meio incerteza, tá bom? Tem que tomar cuidado, essas incertezas da vida aí, é complicado, tá? Eu preferiria que vocês pensassem em colocar dinheiro no ativo um pouquinho mais sólido, mas se tiver aquele capital para arriscar, porque é saudável, às vezes você até multiplica aí um pouquinho mais rápido o seu capital, claro, pode perder, por isso que você coloca um stop loss, mas se você tiver um capitalzinho para arriscar, eu acho que é a HBR Realty, tá bem interessante aí, para uma pontinha compradora. Não deixou padrão de reversão, mas está bem esticado para baixo, né? E como tem baixo volume, de repente vem uma pancada na segunda-feira, ninguém vai entender nada, e a gente vai acabar falando dela de novo no Maiores Altas, tá bom? Então, de olho em HBR 13. E aí nós temos a Cash 13, que vale mencionar de novo, né? A gente já falou sobre ela lá no fechamento semanal, eu sei, mas ó, fica o bisu, hein? Nós tivemos uma pressão de compra insana na quinta-feira, e não foi desconfigurada na sexta, apenas uma correção, de claro, 6,39%, chato, né? Voltou para o 45,48%, o aftermarket buscou ali 0,77% de queda, mas eu diria que é ponta compradora aqui para a Caster, você percebe como ele está mudando aqui, fundo mais descendente, fundo mais ascendente, tá? Então eu diria para você prestar atenção, ficar de olho em uma ponta compradora aqui, para a Cash 13. E aí também, muitos irão chamar isso daqui de Oco Invertido, tá bom? Olha lá, e aí o Oco Invertido, nós vamos lá e vamos pegar uma alta futura aqui no ativo, tá bom? Chegou muito perto do 41 já, como a gente mencionou, região de suporte, R$41,00 de Cash 13 foi o ponto mágico, tem novidades, ponta compradora também, mas vá com calma, a gente não sabe se acabou essa queda, não sabemos se esse rompimento dessa LTA é tão significativo assim, mas o que a gente sabe é que geralmente é tocado como resistência, e está bem distante, tá bom? Então pode ser uma boa ponta compradora sim, e é uma empresa um pouquinho mais sólida também, tá bom? Bem tranquilo. Então como eu falei daqui a pouco, a gente vai falar de Boas 3 e Semi 3 lá na área de membros, e também Eletromídia e Ambipar, no Maiores Altas e Maiores Baixas Top 5. Deixa o like, se inscreve, compartilha, vira membro aqui no botão Seja Membro abaixo do vídeo, esquece de me seguir no Instagram, Moro Diário Oficial, entrar no Telegram, tamo junto e até o próximo vídeo.